Hoje é 19 de novembro. Título de hoje, Bandeira. Leitura bíblica, Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 16. Versículo em destaque, Moisés construiu um altar e chamou-lhe, O Senhor é minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Hoje comemora-se no Brasil o Dia da Bandeira, um dos símbolos oficiais que representam nossa nação em qualquer parte do mundo. Conhecemos nossa bandeira tão bem que estamos acostumados a ter o olhar imediatamente atraído para a chamativa mancha verde e amarela, em especial em lugares inesperados. No exterior, então, ela parece nos saudar com um oi bem brasileiro. Por causa de seu caráter oficial, Uma bandeira hasteada declara e defende a soberania da nação a qual pertence. A leitura bíblica de hoje traz um dentre os diversos nomes pelos quais o Senhor Deus é chamado na Bíblia. Adonai Nisi, o Senhor é minha bandeira. Os altos e baixos da nossa vida muitas vezes se assemelham a uma guerra. Em que hora progredimos? Ora, precisamos retroceder, como aconteceu aos israelitas na leitura bíblica de hoje. O povo, liderado por Josué, lutou contra os amalequitas, mas a real vitória veio como fruto da intercessão de Moisés. E é por isso que ele afirma, O Senhor é minha bandeira. Ele havia aprendido a essência da vida e fé, Total dependência de Deus. Ele é soberano sobre o mundo inteiro, E nós precisamos reconhecer isso. A vitória sobre os mais diversos inimigos de nossas vidas Vem inteiramente de Deus, Quer sejam externos, como a violência, Quer internos, como as fraquezas de nossa natureza humana, A incredulidade, o medo, etc. É tão somente nele e por meio dele Que temos a possibilidade de vencê-los. Jesus disse, Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, versículo 5, parte B Viver pela fé é tão importante Que o Espírito Santo de Deus Registrou em quatro passagens bíblicas a expressão O justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4 Romanos capítulo 1, versículo 17 Gálatas capítulo 3, versículo 11 E Hebreus capítulo 10, versículo 38 Isso requer colocar Deus no ponto mais alto da vida Para que a qualquer momento seja visível Consolando-nos e fortalecendo-nos Quem vive assim também diz Adonai-ni-si O Senhor é a minha bandeira Para o cristão O lindo pendão da esperança E o símbolo augusto da paz É a cruz de Cristo Olhe para ela Se você quiser adquirir o presente diário Acesse 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 Acesse